Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vou mostrar 4 coisas que dá pra fazer com o seu smartphone que você devia saber. Talvez você pode saber de uma delas, talvez você saiba todas, mas é bom você saber essas dicas. Não é coisas que vocês vão precisar, que vocês vão usar logo de início, mas é coisas que você pode usar e são muito bons você saber sim. Tem algumas dicas bem legais. Então já não esquece seu like, comenta e uma sugestão de um próximo vídeo. Me sigam no Instagram, que é o primeiro link na descrição. Eu tô atualizando o pessoal sobre o canal, tudo lá pelo Instagram também. Então vamos lá pra primeira dica que dá pra fazer com o seu smartphone. Eu sei que muita gente, às vezes, tem algum problema de não ter internet na casa, ou às vezes tem um computador aí que você não tem um carro pra passar a internet, não tem um roteador, tá precisando de internet em algum computador. É uma dica muito legal que dá pra fazer com o seu smartphone. Dá pra você compartilhar internet do seu smartphone. Por exemplo, eu tô conectado com o meu celular em Wi-Fi e meu computador não tem Wi-Fi. Então eu posso passar a internet daqui pro meu computador. Como eu faço isso? Eu vou mostrar pra vocês. E tem como você passar a internet do seu smartphone pra outro smartphone via Bluetooth. Por exemplo, eu tô conectado a um Wi-Fi, eu não sei a senha desse Wi-Fi, então eu não consigo colocar no outro celular e basicamente eu consigo passar a internet daqui pro outro smartphone. E sim, o Android faz isso. São duas dicas bem legais. Então vamos lá. A primeira, pra passar pro computador é bem simples. Se você tá conectado a um Wi-Fi ou a qualquer internet e seu computador não tem drive de rede, não tem alguma coisa, ele vai conectar direto. Então isso é bem legal. Então pra isso você vai entrar lá no seu smartphone, conecta o cabo USB, vai em configurações, conexões e você vai lá em ancoragem e roteador Wi-Fi. E você vai ativar ali ancoragem via USB e pronto. Conectado o cabo no seu smartphone, ancoragem via USB e pronto. Ele vai passar a sua conexão pro seu computador. Mesmo que você não tenha drive de rede, mesmo que você não tenha nada, você vai ter acesso à internet fornecido no seu smartphone. Tanto o seu 3G quanto o Wi-Fi que estiver conectado, você vai passar a internet daqui pro seu computador. É um negócio bem legal, que acho que todo mundo devia saber. Já aconteceu comigo várias vezes, formatando o computador ou vai a algum lugar que tá sem internet, dá pra você passar do seu celular pro computador. Então isso é uma dica bem legal. E eu peguei aqui outro smartphone pra mostrar pra vocês agora como passar a internet via Bluetooth, que é um negócio bem legal. Eu descobri isso daqui porque eu tinha um tablet que tinha quebrado a placa de rede. Então como ia conectar ele na internet usando o Wi-Fi se ele não ligava o Wi-Fi. Então é um jeito de você passar a internet pra outro smartphone via Bluetooth. Como você vai fazer isso? Você vai lá em configurações do seu smartphone. Você vai parear os dois Bluetooth também, tanto de um quanto do outro. Coloca lá, deixa os dois bem pareados pra enviar arquivos e tudo mais. E depois, no smartphone que você vai fornecer a conexão, no caso eu vou passar do Galaxy S8 pro Moto G5, é só você ir lá no mesmo lugar, ancoragem roteador Wi-Fi e ativar ali, ancoragem Bluetooth. Aí você ativando, ele vai passar a conexão Bluetooth, ou ele vai passar a conexão que você tiver no seu smartphone que você tá conectado à internet, pro outro smartphone. Mesmo que ele não esteja ligado Wi-Fi nem nada, você abrir alguma coisa que precisa de internet, tendo internet no smartphone que você tá compartilhando, vai funcionar perfeitamente. Aí você abrindo, por exemplo, YouTube ou qualquer outro site que precise de internet, ele vai fornecer a internet de um smartphone pro outro, e você não vai deixar seu Wi-Fi ligado ou 3G, que realmente isso funciona, e é algo bem legal que o Android pode fazer também, compartilhando internet de um pro outro, olha só. Aqui não tem nem sinal de Wi-Fi nem nada, e eu tô passando a internet pra cá, bem legal. Outra dica bem legal, e que é muito importante você ter também, pra causa de você ter o seu celular roubado, você perder seu smartphone, essa é uma dica essencial. Só que pra isso funcionar, você tem que estar conectado à internet. Por exemplo, eu sempre tenho internet, tem o pessoal que sempre tá conectado no 3G, tem internet. Então, se a pessoa rouba o seu smartphone, ele tem internet, você consegue localizar ele tranquilamente, se a pessoa deixar ele ligado. Agora, se ele não tiver conectado à internet, aí já não tem como. Mas, mesmo assim, é um negócio que, pô, você sempre tá com internet, mesmo assim, é legal você ter. Se alguém rouba o seu smartphone, você consegue sim localizar de uma maneira rápida, onde ele tá, você pode ir atrás, se você perdeu em algum lugar, é bem legal. Eu sempre usei isso no meu smartphone, e é muito preciso. Então, é direto da Google, de como funciona. Você ativa a sua localização ali no seu smartphone, você deixa ativado. Todo smartphone Android é conectado a uma conta Google. Você vai abrir a mesma conta lá no seu computador, e vai entrar no site do Android. Você vai entrar lá no site Device Manager, que é google.com.android.find. Eu vou deixar o link na descrição, e você entrando, basicamente, ele vai mostrar todos os smartphones que você tem, que tá alugado aquela conta, ele vai mostrar a bateria dele, onde ele foi visto pela última vez, e vai mostrar a localização dele. Um negócio bem legal que ele faz também, tipo assim, Tô com o smartphone aqui, por exemplo, eu perdi, tá na minha casa, mas eu não tô achando. Eu posso colocar aqui pra reproduzir som. Entendeu? Ele tá tocando aqui. Não apareceu nenhuma notificação sequer, mas ele começou a tocar, mesmo ele estando no Vibra. Então, isso é bem legal. Se você perdeu na sua casa, na casa de alguém, você coloca e ele vai começar a tocar. E você pode selecionar pra parar de tocar. Então, isso é bem legal. E você também pode fazer ali, ativar bloqueio e limpeza. Ele vai bloquear seu smartphone, ou vai formatar o seu smartphone, que é bem legal se você perdeu, e não tá mostrando uma localização, mas você não consegue achar nada. Então, é legal você fazer isso. Ou, às vezes, ele não tá conectado na internet, você faz isso pra fazer a limpeza, e quando a pessoa conectar, ou se alguém roubou o seu smartphone, a pessoa conecta, você limpa, você bloqueia tudo, você altera a senha. Então, isso é muito, muito legal você fazer no seu smartphone. Realmente é algo que... Então, é uma dica bem legal. Você tem o smartphone perdido, furtado, você consegue ir atrás. Não sei se é indicado você ir atrás de alguém que roubou seu celular, mas, dependendo, né? Dá pra ir atrás também. Então, é uma dica bem legal, e que já vem direto com o Android, eu acho que vale a pena vocês fazerem isso. Eu acho que é uma coisa que, pô, comprou o smartphone, faz isso daí, que é bem legal, e você pode precisar um dia. A próxima dica é o computador remoto, que é um vídeo que eu fiz já há muito tempo atrás. Eu vou passar meio por cima essa dica, mas tem um vídeo que eu fiz completo aqui no canal, ensinando vocês a como fazer isso. Como assim computador remoto? Eu tenho aqui o meu computador que tá ligado ali, e esse computador remoto é um aplicativo da Google, então, é bem legal. Você instala no seu computador, você instala o aplicativo no seu smartphone, e aqui ele vai dar pra você aqui meus computadores. Por exemplo, eu tenho tanto o computador quanto o notebook conectado aqui. E se eles estiverem ligados e conectados à internet, eu posso clicar e eu tenho total controle sobre o meu computador pelo meu smartphone. Eu tenho acesso, eu mexo no cursor do mouse, eu posso... Eu como se eu estivesse ali no lugar. Então, isso é bem legal. Você precisa ter alguma coisa que tá no seu computador, você precisa ver alguma coisa, você deixou renderizando, você deixou carregando alguma coisa, você fala, eu preciso conferir, fala, pô, vai carregar isso daqui, eu preciso clicar em iniciar, não vou estar em casa, você pode fazer tudo isso do seu smartphone. Você tem algum programa que você não tem pra Android, não consegue abrir, não rodar no seu smartphone, vê do smartphone o que tá acontecendo no computador, monitorar seus filhos. Então, isso é uma dica bem legal, e muito simples de fazer, muito eficiente, muito fácil de usar também. Só abrir o aplicativo, e já depois que você fez toda a configuração, que também é bem simples, só abrir o aplicativo e controlar, mexer o que você quer fazer, eu uso bastante esse aplicativo, às vezes eu saio e falo, pô, precisa olhar um negócio lá, deixei ver no vídeo, preciso publicar, eu geralmente uso o computador pra fazer isso também. E a última dica é sobre o Wi-Fi File, é um aplicativo, na verdade tem vários na Google Play Store, eu já mostrei ele na dica de aplicativos aqui no canal, e é um aplicativo bem legal pro pessoal aí que, pô, é claro que você fazer uma transferência pro Wi-Fi, de arquivos do seu smartphone de computador, é bem melhor do que você ter que usar um cabo. Claro que às vezes, dependendo, não sei se a velocidade é muito rápida também por cabo, mas por Wi-Fi também acaba não ficando atrás não, é uma velocidade muito rápida, você transferindo os arquivos por Wi-Fi. Então, como você faz isso? Você instala o aplicativo aí no seu smartphone, o Wi-Fi File Transfer, esse é o aplicativo, o link vai estar na descrição também, você clica lá em Start, conectado na rede Wi-Fi do seu smartphone, e a mesma rede no seu computador, no caso tá no meu notebook, é só você entrar lá nas suas pastas, e digitar o código que ele te dá aqui, FTP, dá um Enter, e você vai ter ali, acesso a todas as pastas do seu smartphone. Então, tipo, você quer pegar um arquivo do seu smartphone para o computador, você quer passar direto numa pasta, então, meu, isso aí elimina totalmente o uso de cabo, se você quer passar uma foto que você tirou, e deixar passar no arquivo, você sai com o celular, senão você vai ficar parado também preso ao fio, isso é bem legal, claro que você tem que ficar ali onde está a conexão, senão vai cancelar o envio dos arquivos. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, quem gostou de deixar seu like, comenta aí o que vocês acharam, se vocês sabem algumas dicas legais, às vezes você fala, pô, eu não vou usar nenhuma disso, mas é legal você saber, um dia aí, quem sabe você pode precisar. São coisas que eu sei, e não uso no dia a dia, mas já usei várias vezes, que se eu não soubesse, ia passar apertado, então é legal você saber. Não esquece de deixar seu like aí, para fortalecer o vídeo, comenta aí o que vocês acharam, comenta aí uma dica que, falou, pô, isso aí também é legal, dá para fazer uma parte 2, não sei, comenta aí o que vocês acharam, não esquece de deixar seu like, e é isso aí, galera, valeu! E aí,